Música Taylor Que que é? Chega aí, quero falar contigo Que que tu quer? Tu interrompe o meu banho Então, é que hoje é teu show no Rio, né? O pessoal tá dizendo que tá muito calor Oh my God! Mas o Rio de Janeiro não é quente mesmo, garoto? É, mas tu não viu que o calor tá acima do normal? Sensação térmica de 60 Oh my God, isso é péssimo pra minha reputation Exatamente Manda o povo beber água, por que que o povo não leva água pra beber lá, gente? Você não sabe que a merda da empresa que foi contratada pra fazer é incompetente E não deixa o povo entrar com água no estádio? Ai, sinceramente, eu tolero essa empresa, mas o tempo não tá pra mudar? Só lá pro fim do dia e pro fim de semana É, vamos dar um tempo pra ver se o calor passa, né? Eu acho que não vai passar, tu viu como foi ontem, é melhor cancelar isso pro pessoal não ir pra... Ai, que verão cruel Caralho Puta merda, que calor, não sei por que vem ter de fazer show aqui Taylor, Taylor, pera aí rapidinho Ó, a fila já tá enorme lá no estádio, vai bater 60 graus de novo O pessoal na internet tá hablando, dizendo que tem que cancelar isso, vai fazer muito calor de novo Gente, mas eu achei que refrescou, você não achou não? Que deu uma refrescadinha, talvez de noite... É que você tá no ar-condicionado, minha filha, olha aqui ó, 48 graus Ah, já entendi, eu vou entrar em contato com a direção e vamos ver o que a gente vai resolver com isso Acho bom, né? Puta merda, que inferno, eu não aguento mais Oi, tá aqui na luz do dia? Gente, que calor é esse? Misericórdia Tá pronta pra isso? Imagina se fosse você na fila lá esperando pra entrar no estádio É, ninguém é Superman Falta quantas horas pro show, no caso? Faltam poucas horas, o povo já tá lá Caceta, então não vai refrescar O povo vai chorar rios por mim, mas eu vou ter que cancelar Alô? T4F, cancela o show Quê? Nem nos seus sonhos mais selvagens eu vou subir naquele palco Mas falta uma hora pra... Ei, eu ainda tô ouvindo, você não desligou o telefone T4F, cancela o show Tá muito nervosinho